Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou a Ragtag Crew aqui no canal do Akamask. Pra ter vocês comigo. Galera, esse jogo aqui eu estou impressionado, tá? Estou bem impressionado. Ele é um daqueles roguelike, a lá Slay the Spire, mas ele tem alguns elementos aqui que me chamou bastante atenção. Primeira coisa é que cada um dos seus personagens realmente tem alguns... Primeiro, você luta com mais de um personagem, isso é uma diferença do Slay the Spire, né? E segundo, que ele vai... O seu personagem tem diversos tipos de evolução, parece, lembra... Até um personagem RPG aqui, por exemplo, ele tem Athletics, ele tem Investigation, Knowledge, Persuasion, enfim... Vários atributos aqui, né? Várias habilidades... Seriam atributos aqui no caso mesmo, várias Skills aqui... Já aqui embaixo ele tem várias habilidades que ele pode ir ganhando... E ele ainda ganha algumas habilidades extras pra ele resolver algumas situações que acontecem no meio do seu caminho... Não necessariamente na batalha, tá? Aqui você tem sua grana e sua comida... A comida você usa pra fazer Rass e ganhar vida e tudo mais, né? Quando você faz o Rass ali, quando você consegue acampar... E dinheiro eu ainda não descobri pra que serve, provavelmente daqui a pouco a gente descobre... Uma das coisas interessantes aqui também é que o sistema também vem com um... O jogo também vem com um sistema de moral aqui, né? E se o seu moral do seu personagem for muito diminuído, ele começa a perder accuracy... Que não é exatamente interessante... E mais, galera... Cada personagem, ele tem uma linha... Uma linha mais ladrão, uma linha mais suporte, uma linha mais tanque... Enfim, tem algumas coisas assim que eu achei bem da hora... Então, vamos continuar a jogatina aqui pra você que gostou do jogo... O link tá aqui na descrição, tá? Lá tem um beta... Você pode baixar o beta e dar uma testada no jogo se você... Um beta não, perdão... Um demo... Se você gostar do jogo, você pode comprar... Achei bem interessante a proposta do jogo... De verdade, galera... Então, vamos lá... Vamos mover pra cá, que ele tá pedindo, né? E vamos continuar aqui... Eu não vou ler toda a conversa aqui, galera... Porque são muitas conversas... Conversas grandes, geralmente... Então... Tá me dando mais 12 dinheiro... Eu fico feliz por isso... É isso... Beleza, ok... Tranquilo... A gente foi embora... E agora eu tenho que fazer o quê? Ah, agora eu posso criar um personagem... Tá bom... Ah... Novo no deserto... Scarvenger... Ou... Wasteland Veteran... Ah... Isso aqui é a dificuldade sugerida... Tá bom... Vamos na dificuldade sugerida... E vamos criar um personagem aqui... Tá bom... Legal... Ah... Isso aqui é um... Que personagem é esse? É a Alice... O que ela faz? Ela é uma Technomancer... Membro da guilda do Technomancer, tá? Ela é suporte mais Maneuver... Isso aqui é suporte mais Elimination... Gosto do Elimination, no caso... Ah... Tem um Rogue aqui, né? Elimination mais Maneuver... E tem esse tanque aqui... Que é Maneuver mais Elimination, tá? Ah... Eu prefiro criar um Rogue... Eu sinceramente acho que... É... Vamos dizer assim... Ah... Eliminar o inimigo... Geralmente é melhor, tá? Ele pode ser Dairy Devil... Ele pode ser Egghead... Ele pode ser Eyecatcher... Ele pode ser Ermit... Ou ele pode ser Lone Wolf... Lone Wolf... Perdão... Ah... O que é o Eyecatcher? O que ele faz? Smoothstalker... Nem sempre é o melhor interesse... Isso aqui... Tá bom... É uma companhia ruim... Dairy Devil... O que ele é? Ele gosta de lutar e tudo mais... Tá bom... Eu vejo que não gosto de nenhum aqui... Esperto e arrogante... Isso aqui deve modificar algumas coisas aqui, né? Tá bom... Saquei... Ah... Eu quero alguma coisa que dê... Atleticismo... Isso... Essa aqui é a melhor personalidade, né? Eyecatcher... Aparentemente... Pra um Rogue... É o que faria mais sentido... Pelo menos... Ah... Ao meu ver... É... Definitivamente é... Então a gente vai com isso aqui... Pra ter um pouquinho de Atletismo... Um pouquinho de Persuasion... Um pouquinho de Stealth... Ah... Pra mim faz mais sentido... Pera... O Portrait dela mudou? Ah... Galera... Muito legal... Insano na real... Insano... Adorei isso aqui... Beleza... Não... Tranquilo... É... Esse personagem que a gente quer... Vamos jogar com a Sarah... Beleza... Ah... Eu tenho que criar os outros? Tá bom... Então vamos criar aqui rapidinho... Ah... Esse aqui tá contratado... Eu vou contratar o Savage aqui também... Poderia contratar a Tecnomancer... A Tecnomancer não me parece ruim... Forcefield... 3x6 de Shield... Ah... A gente vai com a Tecnomancer... A Tecnomancer já... No caso... Eu não quero... Olha... Brave... Ela pode ser um pouco mais... Ah... Knowledge Willpower... Talvez... Alguma coisa assim... Ah... Não tem... Investigation... Knowledge... Stealth... E Persuasion... Se ela for uma Alone Wolf... Não... Eu não quero que ela seja uma Alone Wolf... Ah... Ela pode ser a I-Key... Investigation... Knowledge... E Persuasion... Ok... Então deixa ela aí... E... Aqui nós vamos com esse cara... E ele vai ser o Derry Devil... Para colocar tudo em Atléticos... E... E... Pronto... Cap... Maravilhoso... Vamos começar a nossa jogatina... Gostei da criação de personagem... Muito legal... Muito legal... Muito legal mesmo... Então aqui... Vamos para cá... É o lugar que a gente tem que ir... Chegamos ali... Achamos uns caras... Ah... Quem vai fazer isso aqui... Sucesso 30... Sucesso 95... Tá bom... Vai a Alice... Faz isso aí... O Gonda... Perdeu um pouquinho de moral aqui... Por algum motivo... Isso não é legal... Não sei exatamente como... Modificar isso... Ah... Porque ele não gostou da tática defensiva... Porque ele é um cara... Brigão... Tá bom... Na real... Isso faz sentido... Galera... É bonito o jogo... Tá... É a primeira coisa... Eu gostei muito da interface... É... É muito claro para mim... O que... Que eu estou vendo no... No jogo... Tá... Os personagens são bonitos... O background é bonito... Ah... E vamos lá... Eu vou tentar mostrar aqui para vocês... Primeiramente... Tá... Aqui em cima... Tá cada um dos personagens... Tá vendo... E aqui mostra meio que a intenção... Do que que eles vão fazer... O que... Né... E se eu passar um mouse em cima de cada personagem... Eu consigo visualizar alguma... Alguma característica desse personagem também... Tá vendo... Por exemplo... Esse cara aqui... Ele procura... Ah... Um... Um desafio... Né... Então ele vai sempre... Atacar o inimigo com maior... Vida... Esses dois... Esse cara aqui... Ele vai atacar... Sempre o inimigo com menor vida... Né... Ah... Então seria legal... Eliminar esse cara... Dando escudo para esse... Isso já me parece... Interessantíssimo... Então... Vamos clicar nesse cara... Eu quero utilizar o forcefield... Ah... Por favor... Forcefield... Vamos usar o forcefield nele... Perfeito... Aqui ele já ganhou 3 de vida... Ele já aguenta a porrada desses caras... Ah... Com você... Né... Ah... Seria muito legal... A gente já dá um sneak... Ah... Nesse personagem aqui... Pera... Na verdade não... Porque... Na verdade não... Porque eu não sei se eu vou conseguir atacar com você... Isso que dá um challenge... Que dá um provoke... E dá mais armor... 1 ou mais 2 de armor... Até o final da habilidade... Então vamos usar isso aqui... Vamos dar provoke... Ah... Neste personagem... Tranquilo... Tem provoke ali... Não posso usar mais ele... Na verdade... É... Na verdade não... Ok... Já foi... Deu provoke... Isso aqui... Avoid contact não... Ajuda... O ataque básico também não ajuda muito... Vamos com isso aqui... E vamos tentar atacar esse cara... 2 a 3 de dano... Cara... 2 ou 4 de dano... Tá bom... Não é o suficiente... Mas é isso... E errei ainda... Boa... Ah... Tá bom... Legal... Agora é a vez deles... O primeiro não deu dano nenhum... O segundo também não deu dano nenhum... A gente conseguiu bloquear tudo ali... O de cima aqui bloqueou por... Né... Sorte... Ok... Então vamos lá de novo... Consigo fazer o force field... Consigo... Legal... Diminui a armadura do cara... Né... Isso aqui não é ruim na real... Faz o force field lá embaixo... Fiz o force field... Tranquilo... Esse cara aqui tá com 6 de armor... Vamos fazer o challenge aqui de novo... Será que isso aumenta a armadura? Ah... Não... Deu 1 de armadura dessa vez... E você... De novo... Tá... De novo... Vem pra cá... 90% de chance galera... Eu errei... Assim... Não sei nem porquê... Tá... Agora a gente tomou um dano ali... É... O force field não segurou não... Tranquilo... Tranquilo... Perfeito... Ok... Ah... São 3 turnos... Sem usar o shield... Tá... Ah... Você... Vamos lá... Slink ataque de novo... Tranquilo... Beleza... Você... Vamos fazer um ataquezinho aqui... Normal... Que isso... Boomerang... O que isso faz... Ah... Ataca todo mundo... Gostei... Elimina aquele bicho lá atrás... Obviamente você errou... Né... Obviamente... Você ataca aquele cara lá atrás... Pronto... Thank you very much... Perfeito... Segurou... Segurou... Ah... E você... Vamos... Fazer... Sneak... Sneak nesse cara aqui... Pronto... 3 de dano... Boa... Legal... Out... Pera aí... Você não tinha que atacar a pessoa com mais dano... Mais vida... Sempre... What? Why? Por que você atacou aqui em cima? Não faz sentido... Highest health... Highest health... What? Uma coisa aí... Tá estranha... Ah... Será que eu consigo renovar? Vamos ver... É... Eu renovo sim... Beleza... Ah... Você... Por favor... Sneak ataque aqui... Legal... Um críticozinho ali pra... Dar aquela ajuda... Dar aquela moral... E... Você... Poderia mandar o bumerangue... Não seria ruim... Ah... Mas poderia ser um ataque normal também... Ataque normal ali vai... Um ataque normal não consegue derrubar... O bumerangue mesmo... Ah... Para de errar... É 90% de chance... Não é possível... Out... Tô tomando muito dano aqui... Não tá legal não... Vamos lá de novo galera... Force... Ah... Você... Por favor... Faça isso... Ganhar um armazinho ali... Tal... E você... Por favor... E o Sneak aqui... Obviamente não derrubou né... E aí... Tá bom... Out... Legal... Tá... Então... Agora é hora de... Realmente derrubar esse cara... Derrubou... Tranquilo... Você... Bloqueia lá... E você agora dá porrada... Porrada aqui... Um de dano... Fala sério... Oh... What the fuck... Tá zoando por... Tá agindo errado... Você não está agindo correto... Você... Por favor... Basic ataque lá... Pronto... Boa... Agora sim... Agora foi certo... Você... Force de novo... Você... Basic ataque aqui... E você... Sneak ataque aqui... Pronto... Agora na próxima ele... Legal... Tancamos... Vai lá... Se derruba... Pronto... Yes... Ah... Foi difícil galera... Foi difícil... Foi difícil... Não foi legal não... Poderia ter sido melhor... Então esse cara evoluiu... E agora a gente pode escolher uma das habilidades... Né... Para evoluir... Eu posso pegar... Taut... Que não me interessa muito... Contra ataque... Que me parece bem interessante... Cloud... O que que isso faz? Perde 1 de vida... Para dar 5 de vidas... Para dar 5 de dano... Tá... É interessante... Mas contra ataque me parece um pouquinho melhor... Tá... Ganhou um pouquinho de comida... Tal... Tranquilo... Sossegado... Então eu posso vir para cá... É um shelter... E aqui é o que? É uma ruína... Dangerous and high risk... Não me parece uma coisa interessante... Vamos fazer um rest aqui... Tá bom... Fizemos rest... Ganhamos vida... Tal... A moral da galera... Melhorou... Legal... Esse cara aqui não está muito feliz... O que ele está falando ali... Tranquilo... Os caras aparentemente estão tendo um desentendimento... Perdi 1 de vida... A Sarah agora gosta desse cara... O Gonda agora gosta desse cara... E o Gonda ganhou 1 de moral... Ok... É nóis... Ok... 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 Vamos para cá... Que é o único lugar para ir... Chegamos aqui... Tá rolando alguma coisa ali... Vamos ver qual que é a melhor chance que a gente tem... Essa aqui que é super tranquila... Oh God... A Sarah... A Sarah fez alguma coisa que não deveria... Ruínas... Settlement... E wasteland... Vamos para o Settlement... Chegamos aqui... Tranquilo... Hum... Vamos convencer os bandidos... Talvez... Tem alguma chance... Para levar menos dinheiro... Vamos fazer um ambush... Nos bandidos... Ou vamos convencer eles... Vamos... Vamos convencer... Será que vai rolar? É... Não deu... Aparentemente... Não deu... E aparentemente... É bastante... Bandido... 4 ou mais de dano nesse bicho... Ele não ataca... Isso é bom... Só que... A gente está... Cara... Galera... A gente está ferrado... A gente realmente está ferrado... Aqui... Cada um quer atacar... Um cara diferente... Então... É muito dano... Para tudo quanto é lado... E esse cara aqui... Eu quero atacar esse cara aqui em cima... Tá bom... A gente quer eliminar ele... Porque esse cara aqui é fraco... Tem alguém querendo atacar... E você quer atacar ela... Oh God... Oh God... Oh God... Tá bom... Vamos... Eu vou... Me proteger... Eu acho... Acho que é uma boa ideia... Você... Vamos... Usar o bumerangue aqui atrás... Se acertar está ótimo... Beleza... Acertou... Então esse cara aqui... Praticamente está morto... E você... Vamos usar um ataque normal... Nesse cara... É uma grande chance de acertar... Ainda se eu estou crítico... Fala certo... Ah... Eu esqueci de acertar esse cara aqui... Um 4 ou mais de dano... Ouch... É muito dano... Agora o negócio está feio... Tá bom... Então vamos lá... Então você agora... Bloqueia... Ajuda... Ela... Perfeito... Você... Dá taunt... Dá taunt nada... Vamos eliminar o ataque desse cara... Esse cara dá muito dano... É... 2 de dano... E você dá um sneak... Nesse cara aqui também... Perfeito... Mais 2 de dano... Então esse cara... Não deveria atacar... Não deveria... Não deveria... Mas atacou né... Ah... Vou eliminar esse cara... Obviamente miss... Why... Why... Dá 4 de dano... Não vai... Tá ganhando de dano não... É 4 pô... E você... 3 de dano ali também... Tem que eliminar esse cara... Ouch... Ouch... Tá... Não tá legal né... Não tá legal... Ajuda esse cara aqui... Você... Pelo amor de Deus... Para de errar esse fucking ataque... Ah... E você também... Acerta ali pra... Derrubar esse cara... Pronto... Você deu 1 de dano... Não... Você tá zoando pô... Aí tá zoando... Não... Você tá zoando... What the fuck... Qual o problema desse jogo... Ah... Tá... Vamos lá... Aqui... Você dá taunt... Aqui... E você... Pelo amor de Deus... Elimina aqui... Obrigado... E se a gente consegue sobreviver... Conseguimos... Ok... Ah... Você aumenta ainda mais o escudo lá... Pra esse cara não cair... Você por favor da taunt... Aqui... Tranquilo... Se bem que você tá tentando derrubar ela né... Ah... E você critica esse cara aqui vai... 1 de dano... Hahaha... Ai... Ai... A gente perde um critico... O que a menina faz? É dar 1 de dano... Legal... Vamos lá... Suporte aqui... Você... Sneak lá em cima... Sneakoso... Você ataca lá em cima também... Derruba... Obviamente você deu o critico né... Critico sempre na hora... Não necessária... 1 de dano... Tranquilo... Agora é hora de roubar... Todo mundo com um ataquezinho... Normale... Aqui... Perfeito... Quanto de vida faltou... Né... Isso aqui vai dar 3 de... 6... Legal... D... Yes... É nóis... Ah... Ela evoluiu... Eu posso pegar a Slap... O que isso faz? Provoca o inimigo... E dá 3 de dano... Ah... Afetando a Ability Power... Isso que é interessante... Isso que é um suporte... Dá mais um... De Ability Power... Ah... Na batalha inteira... E mais um de Ability Power... Pra próxima ação... Pra cada aliado... Tá... Isso aqui... Isso aqui é insano né... Pra um personagem suporte é insano... Tá bom... Ganhei 8 de... De dinheiros ali... E tem um... Um... Shop... Available... Agora... Tranquilo... Que esse lugar aqui é um Wasteland... Seria interessante... Fazer um Rest... Né... Como que eu faço isso? Consigo... Faz o Rest aí... Vamos gastar um pouquinho de comida... E diz o Adilis... Ah... Beleza... Faz um pouco menos de comida... 5 só... 5 é ruim... Vamos gastar 6... Me parece melhor aqui... Faz 6 hein... Tranquilo... É nóis... Pareceu mais... Uou... Agora os caras são gigantescos galera... Tá bom né... Foi bom enquanto durou o jogo... Ai... Vamos lá... Você... Ah... Eles ainda me pegaram em ambush... Só você que tá pronta pra ação... Legal... Interessantíssimo... Interessantíssimo... Ah... Você... Galera... Eu nem sei o que fazer aqui... Esse cara aqui ele vai atacar quem ataca ele... Tá bom... E esse cara aqui ele não vai atacar se ele tomar 4 de dano... Galera... Eu não vou durar nessa batalha... Eu acho que essa batalha aqui meio que já era pra mim... Void... Quem tá... Quem vai me atacar... Aqui embaixo né... Dá uma Void aqui... Eu acho que é isso... Dá uma Void aí... Vamos ver se vai rolar... Não sei se sua Void é a melhor... Configuração aqui... Mas tudo bem... Legal... Ok... Ah... Então vamos lá... Vamos começar... Primeiro você... Você se protege né... Porque o negócio tá feio... É... Não precisava você se proteger... Eu terei que proteger alguém... Mas agora já foi... Esse cara aqui vai tomar muito... Muito... Assim... Insanamente... Uma quantidade gigantesca de dano... Dá pro Void aqui... Pra subir um pouquinho de armadura... Assim... Diminui a quantidade de dano que a gente toma... E você... Tenta dar 4 de dano aqui por favor... É... 3... Obviamente 3... Ok galera... É... Esse cara aqui tá morto... Esse cara aqui já era... Ok... Beleza... Então você usa o escudo aqui... Você... Não... Vamos começar a atacar vai... É... Negócio tá feio... Ataca aqui... 8 de dano... Beleza... Esse cara não ataca mais... Tranquilo... Ah... Se esse cara aqui não ataca mais... A gente pode usar... O... Os ataques agora em outros personagens... Que ataca lá embaixo... Esse aí de crítico também não ataca mais... Tranquilo... Legal... Isso foi bom... E o turno de novo... Legal... Ah... Você vai levar muito dano... Se eu não te proteger... Talvez mesmo te protegendo... Você ainda leve muito dano... Ah... Vamos tentar eliminar esse cara... Eliminado... Legal... Ah... Você... Lá em cima... Felizmente não foi crítico... De sua vez... Então agora ele ataca... Uau... Ha... Ha... What the fuck... Ah... Tá bom... Você ataca esse cara... E você ataca... Você vai se fortalecer... Tá... Então você por favor... Se proteja... Você por favor... Vamos tentar eliminar esse cara... Três de dano... Legal... Preciso dar quatro de dano lá... Por favor... Quatro de dano... Eu preciso de um crítico... De qualquer forma... Então... Ah... Não deu... Três de dano só... Porcaria... Porcaria... Tá... Vamos lá... Eu preciso eliminar você... Vocês dois estão atacando esses caras... Você está atacando esse cara... Então você vai dar... Um ataque normal lá... Pelo amor de Deus... Não é... Tá bom... Não errou... Tranquilo... Você vai atacar aqui... Com oito de dano... É muito dano... Tem uma coisa melhor... Para se fazer... Você pode dar... Não... Não é o suficiente... Se protege... E você ainda dá... Avoid... And turn... Avoid... Pronto... Legal... Deu miss... Perfeito... Você continua atacando ela... Você pode continuar dando escudo para ela... Tranquilo... Você pode atacar aqui... Legal... Criticozinho... Não adiantou muito... Tudo bem... Ah... E você pode dar... Uma coisa aqui... Legal... Pronto... Ele... Trocou o target... Legal... Três de dano... Mas nós estamos... Proterrendo... Ok... Cara... Quanto vai dar refreshes aqui... Ah... Quando dar exaustos já era... Então... Bom saber... Ah... Aquele cara ali... Foi provocado... Foi provocado... Territo... Tranquilex... Tranquilex... Quero ver como funciona... Isso aqui pode me custar caro... Pode... Mas eu quero testar... Vamos ver... Isso aqui é uma habilidade... Certo... Ok... Aumenta realmente bastante o dano da habilidade... Interessante... Legal... Galera... Então passamos mais essa... O negócio foi feio... Você evoluiu... O que é isso aqui... War of Attraction... Dá 1 a 2 de dano para o inimigo... Ah... Na linha... Né... E dá Life Loss... Interessante... Isso aqui é o que? Pula a aproximação... Para dar 7 a 8 de dano... Ou 14 a 16 de crítico... Isso aqui é insano... E isso aqui é o Finish Blow... Ah... Ah... Exaure todas as habilidades... Para dar 4 a 5 de dano... 8 a 10 de crítico... Ah... Afetado pelo Ability Power... Também interessante... Mas eu acho que Give It All... É meio que mais insano aqui... Né... Ok... Ah... Aqui eu deveria... Descansar... Né... Deveria... Na real... Na real... Acho que a coisa aqui está feia... Vamos para o Shopping... Eu consigo comprar alguma coisa aqui... Ração... Vamos comprar um pouquinho aqui... Não quero comprar tudo de ração... Mas um pouquinho... 20 rações... Talvez... Compra aí... É nóis... Tranquilo... Ah... Tem algumas armaduras... Algumas outras coisas aqui... Que eu deveria ter comprado... Né... Tem 16 de dinheiro... Isso aqui dá 1 de armor... 1 de armor... Qual que é a diferença? Ah... Isso aqui pega o Equipment Slot... E o... E o Coise Slot... Isso aqui pega só 1... Que pena que não dá para eu pegar isso aqui... Isso aqui eu quero mais 2 de ability power... Para o primeiro turno... Legal... Ah... Eu quero essa armadura aqui... Consegui comprar? Por favor... Ok... Consegui equipar no meu... Bárbaro ali... O cara ficou super tanque agora... É isso... Ok... Vamos para a próxima... Vê o que vai rolar aqui... Dá para rolar algumas habilidades... Vou fazer o desmanto no... Robot... Ah... A Alice... Tranquilo... Vem uma grana... Legal... Vamos para o próximo... Ah... Eu esqueci de fazer o Ras... Talvez isso seja bem ruim... Comprar um gerador... Por 5 de... De... Comida... Ah... Pedir... Ah... Vamos pedir... Cura... Não dá... Eu realmente só posso... Cara... Isso aqui é meio insano... Na real... Por favor... Quero aquilo ali sim... Tranquilo... Vamos fazer o Ras aqui... Battle Formation... Não... Vamos fazer um Ras aqui... Porque... As coisas não estão tão bem assim... Tá... Vamos gastar 6 aqui... Eu não preciso gastar tudo... Ah... Tentar fazer... Da maneira ótima aqui as coisas... A galera já está discutindo ali de novo... Ok... Tranquilo... Vamos para cá... O que a gente achou aqui... Vamos ajudar... Oh God... Talvez eu não devia ter ajudado... É nóis... Ah... Você vai atacar os 3... Sério... Tá bom... Então você é o cara que a gente tem que derrubar... Né... Esse cara aqui... Ele não... Ele não ataca se ele tomar 4 danos... Oh God... Os negócios estão feios... Galera... Coisa está... Feia aqui... Esse cara aqui é um problema... Vamos lá... Ah... E fora que foi um ambush também... Não... Você não tem ação... Agora... Ah... Só você tem ação... Boa... Aí sim... Tá... Eu posso eliminar um desses caras... Não sei se é a melhor ação aqui... Definitivamente... Blisty Bird Challenge... Talvez não seja a melhor... Até o final do turno... Né... Talvez isso aqui seja a melhor opção... Smart Tactical Choice... É... Obrigado... Provoquei... Ela... Ah... Esse provoke aqui fez ele atacar só ele... Legal... 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 Menos mal... Então... Agora todo mundo atacou ele... Um cara ainda errou... E acabou... Dando bom... Legal... 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 Ah... Você faz isso... Segura o dano dele lá... Você... O problema é que esse cara aqui agora vai atacar lá em cima, né... Você ataca... Dá provoca aqui... Aquela mulher não ficar atacando todo mundo... E você... Agora é isso a questão, né... Quero fazer esse cara te atacar... Porque é 8 de dano... É muito... Muito... Muito dano... Mas... Talvez seja a melhor opção... Não... Eu vou deixar ele atacar lá em cima... E... Vamos tentar... Eliminar... Alguém... Não dá Miss... Pelo amor de Deus... Miss não... Ah... Miss é o Miss do desespero, né... O Miss do desespero isso aqui... É um total Miss do desespero... Tá... Vamos lá... Hum... Aumenta o poder da habilidade... Desse cara... Legal... Você... Continua dando provoca lá atrás... Se a gente não tomar dano em área... Você... Dá... Um... Sneak ataque... Aqui embaixo... Pra esse cara não atacar na próxima... Pronto... Acho que isso aqui diminui a quantidade de dano que a gente vai tomar... Legal... Só que ainda tá ruim, né galera... Ainda tá ruim... Ah... Tá... Agora tá bem ruim... Porque todo mundo virou pra ela... Oh God... É... Você vai morrer... Aparentemente... Tem muita... Que eu posso fazer não... Vamos tentar se proteger... Você continua dando provoca... Nesse cara... Pra não atacar... Pra não atacar em área... Ah... E você... Vou torcer pra dar 4 danos aqui... Esse cara não atacar... Beleza... Funcionou... É... Mas... Nosso amigão ali caiu, né... Não... Não caiu... Uau... Tá bom... Ah... Você pode derrubar esse cara... Já que você vai morrer na próxima... Não tem muito que eu possa fazer... Mas pelo menos é uma... Quer dizer... Você poderia eliminar esse aqui também, né... Porque ela com 4 danos aqui... Faz esse cara não atacar... Acho que isso é uma boa ideia... Eliminou aquilo lá... Tranquilo... Ah... Você pode se proteger... Eu não sei se vai adiantar... Na real... Talvez adiante... Se protege aí... Pra tentar não morrer... Também, né... Junto... E você... Vai dar... Sneak... Aqui... 4 danos... Pra esse cara não atacar na próxima... Tranquilo... Amigão ali se fortaleceu... Ela deu dano em tudo... Na verdade... Ah... Menos 50 de Accurice... Não é a melhor... Não é a melhor coisa... Aqui de... De... De CT... Esse cara aqui... Tá bem... Zoado, né... Uma 2 de dano... Não quero... Eu não quero arriscar... Vou tentar... Me proteger ainda mais... Pra não ter 2 caras que morrem juntos... E você... Vamos tentar derrubar esse cara... Porque... Não há menos dano em dano... Obviamente... Deu miss, né... 50% a menos de Accurice... Eu quero o que... Ah... Isso não muda, galera... Vamos lá... De novo... Se protege aí... Na verdade... É esse aqui... Que tá tomando muito dano agora... Tá... Eu tenho uma ideia... Na real... Buffa todas as habilidades desse cara... Legal... Ah... Vou... E você... Por favor, elimine esse cara... Thank you very much... Agora você vai tomar muito dano também... Galera... A coisa não tá legal, tá... Zero de dano... Tranquilo... Ah... E agora você vai atacar aqui... Esse cara vai se fortalecer... Legal... Ah... Usa... Aqui... Você... Usa... Começa a eliminar esse cara, né... Que tá dando muito dano... Ah... Usa o Give It All lá também... Legal... Uh... Crítico... Like it... Legal... Boa... Protege lá... Você agora dá um tempinho, né... E você pode dar um Sneak... Atrás... Miss... Yes... Dois de dano... É... Já era pra esse cara, hein... Já era... Explora... Explora a fraqueza lá... Coloquei um alvozinho... Ah... Manda o Boomerang... Cinco de dano... E você... Elimina... Sobrevivemos, galera... Uau... Uau... Inesperado foi... Isso aqui o que? Um robô que cura sete... E dá dois a três de ataque... Mais um de dano, etc... Isso aqui parece bom... Isso aqui faz o que? Quatro a oito de shield... Ah... Dá nove... Dezoito no crítico... Ah... Se os inimigos não estão planejando atacar aquele target... Né... Afetado pela habilidade... Legal... Ah... Isso aqui faz o que? Hum... Reduz... O ataque damage... Na linha... Isso aqui tá bem insano, né... Mas em particular eu tô sentindo falta... De uma corinha aqui mesmo... Legal... O que aconteceu? Hum... Não... Deixa... Deixa a mulher aí... Deixa ela em... Os bandidos... Em breve vão saber da... Da minha atitude... Ok... Entendi... Faz o rest aí... De graça, né... Tranquilo... Legal... Beleza... Vamos pra cá... Isso aqui é o final da... Da campanha, será? Fazer um... Dishatting... Ou isso aqui? Dificuldade normal... Ou de cuidado normal aqui? 70% de chance... Acho que funcionou... Legal... Então eu peguei ele... Por que esse cara tá ruim de vida? Oh no... Ah... Tá... Esse cara aqui vai acertar os caras lá... Atrás... Interessante... Interessantíssimo... Ah... Eu não estou convencido... Mas vamos lá... Você vai tomar dano... Esse cara aqui... É um problema... Pera aí... Não... Vamos fazer o seguinte... Vamos de cara... Aumentar a habilidade desse cara... Ok... Você é de cara... Tem que eliminar alguém... Tá... Preciso eliminar alguém... Vamos eliminar esse cara aqui... Que ele dá muito dano... Então... Vamos eliminar ele... 10... Beleza... Provocador... Ok... E você... Por favor... Ah... Dar um sneak aqui... Não é possível que você vai... Não tem aqui... Um é menos... Ah... A gente segura menos dano aqui... Eu acho... E o que vai rolar... Ela jogou... Accuriously... Tranquilo... Pode usar as habilidades... E esse cara é tão fácil... Tá... Ele ainda jogou um barril de... Whatever ali... Agora ele vai atacar ali... Para destruir aquilo ali... Será que é isso? Ah... Essas habilidades agora... Ficaram ruins... Porque eu não tenho um spot... Isso... É ruim... Isso... É bem ruim... Todo mundo vai atacar ali... Yes... Ah... Tem oito, né... Eu tenho que dar por voo... Que é um desses caras... Talvez eliminar esse cara aqui... Para ele não atacar... Legal... Ah... Então é hora de atacar... Ataque ali embaixo... Aliás... Vamos concentrar o ataque... Concentra o ataque nesse cara... Que ele dá bastante dano... É... Obviamente estou errado... Ah... Você não... Você não faz... Não faz nada... Esse turn no God... Tá bom... Então já era... Então já era... Então já era... É... Já era... Infelizmente o plano do cara... Deu certo... Um de dano em todo mundo... Menos um de whatever ali... E ele jogou outro barril lá... Dá para parar, por favor? Out... Dá para parar? Por que eu perdi um turno? Ei... Eu não jogo não? Obrigado... Ah... Tá... A gente morreu... Né... Ok... Certo... Posso proteger, né... Posso proteger o negócio... Pera... É verdade... Você pode dar provoke... Por exemplo... Ah... Um grandão... Agora ele vai te atacar... Legal... Assim... É bom e é ruim... Parando para pensar... É bom e é ruim... Se você ataca ali... Traga aí de dano... Sem crítico... Segurou um dano ali... Beleza... Provoco, provoco... Tranquilo... É... Tá bom... Estou me segurando bem ali... O ataque... Legal... Você é de novo... Mesmo esquema... Ah... Usa o Chibito ali... Você... Você tem capacidade de eliminar mais alguém... Né... Que não seria ruim... Elimina aqui... E você... Pera que a gente não elimina esse cara... Hum... Eliminou... Pronto... Segurou... Não pode fazer nada... Tranquilo... Nossa vez... Aumenta a... Aliás... Dá um spot lá nele... Eu acho que ele não... Ele consegue eliminar isso aqui sim... Eu deveria ter visto isso... Dá um sneak lá... Deveria ter visto isso... Mandei mal... Ah... Deu miss... Nossa... Que sorte... Uau... Isso foi muita sorte... Tá bom... Ah... Esse cara aqui tem provoque agora... Né... Legal... Então a gente sempre vai usar o provoque... E... Você usa o provoque lá... Deixe esse cara atacar ali não... E a gente depende dela pra eliminar ela... Cincão de dano... Legal... Legal... Ok... Hum... Aumenta a habilidade... Dela... Tranquilo... É nóis... Você dá provoque lá de novo... E você... Sneak... Yes... Galera... Vai dar hein... Vai dar... Pegamos o jeito da batalha... Você deu 3 de dano... Aquele ali ainda não estouraria... É... Não... Na real... Agora eu realmente tenho que atacar... Só vai... Pronto... Vintão de crítico... Yes... Sou o rei desse jogo... Ah... E ela ainda pegou uma habilidade nova... Drunken Masters... Dá... Dano a um inimigo aleatoriamente... Isso aqui é um Finish Blow... Que exaure todas as habilidades... Isso aqui dá 1 a 2 de dano... No inimigo... In a row... Tá... Finish Blow... Me parece um pouquinho melhor né... Na real... Todas as habilidades aqui... Não me interessam muito... Basicamente isso... Legal... Então... Zeramos... Vencemos aqui o negócio... Final Score... Tal... Interessante... Essas são as habilidades... E pronto... É isso... Boa galera... Lembrando que isso aqui é o demo... Então por isso que eu só pude mostrar... Até aqui para vocês... Galera... Galera... Se vocês gostaram... Deixem aquele like... Deixem aqui nos comentários... Pedindo por mais episódios... De repente eu posso pedir uma aqui... Lá... Para os desenvolvedores né... O jogo está muito... Muito... Muito interessante galera... Muito envolvente... Talvez eu traga ele em live... Caso eu ganhe aqui... Dos desenvolvedores... Tá bom... Mas por isso que eu tenho vocês comigo... Aquele abraço do Aka... E até a próxima... Tchau tchau...